Oi, meus amores! Estamos já em clima de Natal com Papai Noel espalhados pela casa, árvore de Natal lá atrás. E o Natal sempre traz uma energia muito boa. Ai, desculpa, eu esqueci de me apresentar pra quem ainda não me conhece. Eu sou Guilherme Ortiz, tá? Eu falo sobre lei da atração, espiritualidade, meditação. Eu sou expert em relacionamento e eu te ajudo a se relacionar melhor com a sua vida, com as pessoas à sua volta, com o seu dinheiro, com a sua carreira, através da espiritualidade e de entender quem você é nesse mundo aqui, e como esse mundo funciona. Então eu falo muito sobre energia e a energia do Natal, essa energia que tá vindo aí, que tá chegando, todo mundo tá entrando nesse clima, é maravilhosa, é sempre de harmonia, de paz, de felicidade, de alegria, de amor, pra quem gosta de Natal, né? Eu, no caso, eu gosto, então pra mim Natal é coisa boa. Espero que pra você também seja. Mas eu tô aqui pra falar, na verdade, que nesse fim de semana, nesse domingo, eu comecei um novo ciclo de meditação. E quem já me acompanha nas redes sociais e pelo canal do YouTube, sabe que eu sempre gosto de fazer um ciclo de 21 dias de meditação, quando eu quero colocar um pouco mais de disciplina nas minhas meditações, ou quando eu tô com uma intenção, com um desejo muito forte dentro de mim. Eu gosto de fazer esse ciclo, porque me mantém ali naquele hábito direitinho, respeitando todos os dias. Eu acordo, medito, antes de dormir, vou meditar. E aí eu queria falar pra vocês que nesse final de semana, nesse domingo, eu fiz um novo ciclo de 21 dias de meditação. E aí eu coloco aqui os dias, né? 21 bolinhas, representando 21 dias da minha meditação. Eu faço os símbolos do reiki aqui, porque eu gosto. Eu sou reikiano. E aí eu coloco uma intenção sempre pra esses meus 21 dias. E nesse domingo, eu coloquei essa intenção aqui. Nesses 21 dias, eu só quero praticar a aceitação de tudo que veio e vem pra mim. Eu senti a necessidade de aceitar mais o meu corpo do jeito que ele tá. Porque eu olhava no espelho e falava assim, hum, tá gordinho, tem que malhar mais, tem que correr mais, né? Aí eu falei, tá, não, mas peraí. Não vou ficar observando o que o meu corpo tem de negativo. Se eu ficar observando isso, se eu ficar batendo nessa tecla, eu não vou mudar. Eu não vou conseguir emagrecer ou ficar mais malhado, mais sarado e tal. Então eu falei, deixa eu aceitar isso. E aí eu comecei a pensar em várias outras coisas da minha vida, vários outros aspectos. E eu fui percebendo que em várias áreas da minha vida, eu tô precisando praticar a aceitação. Por isso que eu decidi colocar aqui, nesses 21 dias, eu falei, bom, eu vou praticar a aceitação no meu dia a dia, pra tudo que já veio pra mim na minha vida. E pra tudo que ainda tá vindo, pra tudo que aparecer. E aí o engraçado é que a lei da atração nunca falha, é claro, né? Semelhante atrai semelhante. E quando você coloca uma intenção dessa, do tipo, quero praticar a aceitação, quero praticar a paciência, quero ter mais paciência, não significa que Deus vai chegar na sua frente e vai dizer, toma mais paciência. Ou não quer dizer que o universo vai te entregar mais paciência. Não, não é isso. Mas pela lei da atração, você vai atrair situações pra você praticar a sua paciência. Foi isso que aconteceu logo depois que eu acabei a minha primeira meditação. Eu coloquei lá a intenção, né? Tá, eu quero aceitar, eu quero aceitar tudo que vem pra mim, eu quero ficar em paz com o meu momento presente comigo mesmo. Meditei lindamente, tá? Eu saí do quarto. E adivinhamos? Já veio a primeira situação pra eu aceitar. Eu fui tomar café da manhã com o meu marido. E aí o meu marido me perguntou o que eu tinha comprado pro café da manhã no dia anterior, porque eu tinha ido no supermercado. E aí eu falei, ah, comprei uma torradinha, um queijo. Ele falou, você comprou alguma coisa que eu gosto? Aí já me bateu aquela sensação aqui no peito. E veio aquele pensamento. Hum, ele tá dizendo que eu não comprei nada que ele gosta. E aí na hora eu já me liguei. Bom, primeira situação pra eu aceitar, né? Eu podia dizer, ah, você tá achando que eu não comprei coisa que você gosta e tal? E começar uma briga, uma discussão. Ou eu podia simplesmente aceitar. Eu aceitei? Não. Eu disse, você prefere tomar café da manhã em harmonia ou você quer ter uma DR? E aí ele disse, ele disse, não, não tô fazendo nada. Eu só tô falando. Aí eu, tá, eu respirei funga. Aí eu já me fechei um pouco, né? Porque eu falei, ok, preciso aceitar isso aqui. Peraí, tem alguma coisa errada. Deixa eu olhar pra dentro. E eu falei pra ele, eu acabei de colocar a intenção de aceitar nos próximos 21 dias tudo que vem pra mim. Eu falei, tá, tudo bem. Aí eu fiquei quieto um tempo. Aí eu decidi falar pra ele, amor, eu não sei se eu comprei algo que você gosta. Mas quando eu tava escolhendo, eu tava pensando que você ia gostar. E aí quando acabou o café da manhã, ele acabou até me agradecendo. Foi essa situação que aconteceu comigo logo de cara. E aí, ao longo dos dias, né? Passaram-se só dois dias desde então, dessa minha intenção de praticar a aceitação. Eu tenho observado coisas que vão acontecendo porque a nossa vida não é perfeita. Todo mundo é ser humano. Eu sou, você é. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem suas próprias questões. Mas a gente precisa praticar a aceitação porque com a aceitação a gente entra no fluxo. Não é ficar, não é aceitado, tipo, ah, eu preciso aceitar essa situação. Não, é aceitar com leveza mesmo. É parar de brigar, parar de lutar contra algo que está acontecendo. Parar de lutar contra o momento presente. É fazer as pazes com o aqui e agora, com o que tá acontecendo, nesse momento pra você, na sua vida. E dessa forma você abre a sua energia pra solução aparecer. Pra harmonia entrar na sua vida, pra você experimentar mais paz, amor no coração. Pra você seguir o fluxo da vida que sempre tá tentando te levar pra algo mais positivo ainda. E se você resiste, se você não aceita, aí você dá de cara no muro e você se quebra todo. Entendeu? Por exemplo, agora eu tô aceitando e meus filhos tão brincando no meio do meu vídeo. Né, filho? Vem aqui que eu vou te mostrar. Por exemplo, essa criança é linda, tem que aceitar. Quando ele tá querendo brincar e correr e fazer bagunça no meio do meu vídeo. Né, Aquiles? O pai tem que aceitar, né? Ou prende na cozinha ou aceita. Não vou prender na cozinha. Vou aceitar. Com amor. Vai. Então é isso, mas calma, não desliga ainda, porque eu tenho um recado pra você. Se você ainda não faz parte da minha lista de transmissão no WhatsApp, faz o seguinte, adiciona o meu número e coloca lá, Gui Ortiz. O número é 21995023000. Lá, você vai receber conteúdo exclusivo, mensagens, vídeos, que eu não mando em lugar nenhum. Nem no YouTube, nem no Facebook, nem na minha lista VIP de e-mails, nem em lugar nenhum. Então adiciona o meu WhatsApp, manda o seu nome completo e aí você vai começar a fazer parte dessa lista de transmissão. E eu tenho certeza que você vai achar maravilhoso. Se você ainda não curtiu o vídeo, curte. Se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreve, porque a gente tá chegando nos 10 mil inscritos. E eu tô muito entusiasmado com isso. Conheça a minha fanpage também no Facebook. É isso. Um grande beijo. E ah! Eu tô preparando algo maravilhoso pra vocês. Ainda pra esse mês. Que é um novo curso sobre lei da atração, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Mas não vou falar mais nada. Fica ligado, se inscreve lá na lista VIP de e-mails, no WhatsApp, em tudo. Me segue nas redes sociais, porque aí você vai ficar sabendo quando esse curso sair. Que eu tenho certeza que você vai amar poder se aprofundar na lei da atração. Um beijo e um ótimo dia. Até o próximo vídeo. Tchau! Só pra constar, agora que eu me dei conta que a minha camiseta tá virada. Olha isso. Mas tudo bem, eu vou aceitar. Praticar a aceitação, né? Não vou gravar o vídeo de novo. Vou aceitar. Melhor. Tchau! Tchau!